Oi gente, aqui é a Nossa Atila Vargas, acabei de ganhar a medalha de prata aqui na Copa do Mundo final em Praga Estou muito feliz, muito obrigada a todos pela oferecida, essa medalha aqui é de todos nós Muito obrigada a todos pelo apoio, a minha família, os meus técnicos, meu namorado que está sempre me apoiando Essa medalha é nossa